Há uma necessidade enorme hoje em dia, as empresas têm que responder depressa aos desafios que são solicitados e a mudança é uma permanente. É muito mais fácil mudar quando só vemos o nosso caminho e conhecemos os nossos processos. Se tivermos os processos definidos, um fluxo que conhecemos, é mais fácil mudar, adaptar e crescer. E precisamos de ter os indicadores certos que nos ajudem nesse caminho de mudança, não mudança por mudar, mas de progresso. De capacidade de resposta aos desafios que antigamente tinham quatro lados e que hoje em dia são para o outro. Por isso, ter bons processos bem definidos, um fluxo bem conhecido, que nos permita a qualquer altura mudar internamente, re-adaptar, ajustar à necessidade e aos pedidos que os nossos clientes nos fazem. Para mim, esta é a mais-valia e o ponto diferenciador que vai permitir às empresas crescer e diferenciar-se no mercado que está lá fora. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto